Um, dois, três e vai! Obrigado! Beijo maior, te amo! Agora volta, volta, volta! Subindo, subindo é mais difícil. Corre! Passa um, vai mais мал, tá pra ter cair! Passa um, dois, três! Com o pé correndo! Passa um, o pé cai! Não, não vai dar a mão, não! Vai, vai! Com o pé muito, só a cabeça correta! Vai, vai! E a Henrique vai à linha! Vai, vai! Trouxe o pico, mas não cai! Não, não esqueceu o viado! Obrigado, gente! Não foi dessa vez! Não foi dessa vez! Não foi dessa vez! Desceu igual bola! Não, não! Não, não! Não, não, não! 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 Não! Não, não! Não! Não, não! Não, não! Cai ali! Você viu tanta descorregada, entendeu? Ele tava segurando em mim! Ah, ele vai ficar doido! Que legal! Tem que filmar aqui, Tijó! As cordas femininas! Tá, filma ele ali, pai, ó! Faz isso! E tentar fazer uma trombaçuda... A trombacia? A trombacia. Vira aí, vira aí, vira aí, vira aí, Edu. Mostra a bundinha, Edu. Vai aí, Edu. Isso aí, ó.